Arraia da Agostina, NGDL para a Agostina de irantear, olha o Pedro que eu encontrei, o Pedro mais cobiçado, mais gostoso, né, Pedro? Não, não vou falar o que é mais gostoso para não ser hipócrita. Ah, eu? Tá falando bonito. Para não ser hipócrita. Tô em outro patamar, outro patamar. Jogador caro. Jogador caro. É, gostou do Arraia? Claro, com certeza. Dá maldadinha, Pedro. Não, não, acredito que tu me pegou, se tu me pegou a maranha, como foi? Não, não. Então quebra, então quebra. Hã? Vai, quebra. Não, hoje eu tô na postura, hoje eu tô na postura. Não, dá mal, não é quebra a gente, tá? Vai, caralho. Vai. Aí, tá bom, tá bom. Valeu, Pedro. Traga a bala que é certa. NGB não para. Toma aqui no Arraia da Agostina. Tira já. Tô com a vitória. Tô com a vitória. Na barraca do mesmo. É. Vitória, tá casada ou eu sou solteira? Sou solteira. Como a gente pode falar, aqui é um beijo grátis, né? Sim. É, mas não é muito. Por que não é muito? Por que não é muito? Eu tô aqui, né? Meu beijo não é liberado pra muitos. Pra muitos? É. Assina a barraquinha no rosto? Não, só de vez em quando. Só de vez em quando? É. A preta é dessa? Dá uma roda na preta. Vem, isso. Uma preta loura, né? Mais ou menos. Meia americana. Não, muito. Preta, americanizado com estilo. Olha o porte da preta. Que é isso? Oi, negão. Oi. Barraca do beijo, né? Barraca do beijo. Pra ela, mas ela falou que essa barraca pra ela não é aquela coisa. Ela tá meio difícil. Ela quer fazer coisa a mais? Não, não. É, solteira. Solteira? Vai na parte de boa da barraquinha do beijo. Ainda não. Ainda não. Tem vontade de bate barra? Não. Ao vivo aqui? É, eu tenho o meu guardadinho. Mas que boa que eu sou solteira, mulher. Mas eu tenho o meu no guardado. Ah. Mas você não beija a boca do Vitor, não? Eu não beijaria porque ele é casado e todo ele respeita. Quem é casado? Você. Aonde? Você é casado. Aonde? Aonde? Cadê a aliança? Ah, eu beijo na tua rede social. Eu não beijo. Ele merece um beijo. Dá um beijo. Dá uma bochecha, dá uma bochecha. É, olha. Merete o corpo, é. É, merete o corpo. É, merete o corpo. Qual é o seu time? Qual é o seu time? Meu time, pô. Meu time? Meu time? É. Flamengo. Então, você faz aposta? Oi? Você faz aposta? Mais ou menos, só acho, hein? Então, tem o QR Code aqui, ó. Amanhã, daqui a pouco é o jogo. Brasileirão. Aqui, ó. Bota o QR Code e faz a sua aposta. Quero ver se eu vou ganhar. Ó, time do Flamengo tá pagando bem, hein? Tô vendo, só ganha. E amanhã o Vasco vai ganhar no Grêmio, né? Não, não. Que Vasco o quê? Cancela o Vasco. Bota a letra do meu nome. Vitor, meu. Não. A letra do teu nome não, que essa aqui é a letra do meu, não. O nome não é Vitor e Vitória. Não, é Vitor e Vitória. Vitor, a nossa filha, é Vivianne. Eita, já sou a madracha da Vivianne. Olha aí. Dá uma recorladinha, moleque. Não, não. Não pode, não pode. Já dá baluia. Já dá baluia. Já dá baluia. Já dá, baluia. LG mesmo para a Real Gostinho, do Irajá, olha o preto que eu achei, bem estiloso, voltinha preto! Qual foi? Qual foi? Voltinha é o caralho! Voltinha não pode não! Porque não? Ah, nós é tropa do Cadela de 20! Voltinha não, Voltinha não, poça! Tropa do Cadela de 20! Ah, com certeza! Cadela no sangue vai fundo! Se liga e põe o papo é esse! O Edson que falou! Não, sem vacilação! Usa assim, o gordinho usa assim! Que isso preto? Joga fora! Ou! Ou! 5x5! Porra, vai tomando! Tomando? Estiloso, meu! Pega ele todo, Salgadinho! Porra! Vai, dá uma voltinha! Caralho! Dá uma voltinha! Olha o Marno, vem cá Marno! É o Black, meu! Vai, não é o Black! Esse é o Black! Tá de luta! Não, tô na luta! Tá suado? Não! Tranquilidade! Capaz! Passa aí, passa aí! Vai! Vai, pega! Não! Vou fudê! Não senti, Congra! Mas vou, mas vou, não até! Tá aí! Mgm! 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 de Irajá, olha a pena que eu encontrei, 5 horas da manhã cheio de sono cheio de sono né, preto já tô morrendo de sono o mumuzinho tá ali, ó, cantando já dançou muito, né já, já tô cansado já bebi, já comi já trabalhei já lavei roupa já fiz a porra toda gostou do Arraia, né adorei, tá amado tá gostoso tá no óleo tá no óleo tá no óleo e a preta tá na preta que eu achei, dá uma rodada preta olha queria de Irajá eu tô lá do Demezinho qual seu nome? Joana, trabalha de que? é é com a pretano pra almoçar, comida cozinha bem cozinha bem cozinha bem cozinha bem eu cozinha bem todo mundo adora minha comida aquela galinha muito parda porra, é no óleo é no óleo é no óleo aquela carneceira com abóbora porra olha comida da preta é a vovó ensinou que não fazer bem apanha de pá de angu é? é na mão aquela canjiga pra vocês verem? não, não fiz nada hoje não eu vou levar canjiga pode levar que tá tá no óleo e agora vai ganhar o copo do nosso patrocinador é a Red Bad amei e amo você também obrigado joga na baluá que é certo joga na baluá obrigada não pega a dívida eu tô aqui na rádio lá já boa noite Boa noite oi oi veio toda preparada né eu vi com certeza tá solteira casada solteira solteira aham qual estilo de homem você gosta? oi qual estilo de homem você gosta? moreno gostoso tem que ter pau grande é isso não gosta de mistura não gosta de mistaria não né não, não gosto não gosto pra fazer cosquê é melhor nem fazer nada não com certeza né já aconteceu alguma situação de tu olhar e falar meu deus o que que eu tô fazendo aqui já já ai meu deus ai não tem replay né não não tem quero ensai o teu instagram hã? quero ensai o teu instagram é é é tá mordendo a boca não m.eduardao underline pode dar uma jogada pra lua também dá uma rebota não não sei não sabe não vai calma meu deus é que o teu copo você ganhou o copo ai ganhei ganhou pela entrevista já viu já virou o clima vai isso porque ela não sabia não sai já vai maluco a suciência lg beli não para tamo no arraiá gostinho de irajá olha a loura que eu achei voltinha loura voltinha tá na paz tá meio pra lá do que pra cá já tá já né tô tô já tô vive esse arraiá né tô vivendo ainda todo ano tá aqui ano passar desse ano sim pra cima né claro e ai vem solteira vem casada vai saber vai saber é difícil ser loura é difícil é difícil é caro ser loura é caro é caro tem um tufim né tufim de seda não é cílios bostitos é cílios mesmo né maquiagem bem bem tranquila claro poxa tem hora pra voltar hoje pra casa não tá tranquilo tá tranquilo até de manhã até de manhã amanhã folga amanhã amanhã folga amanhã não trabalho é aí tá trabalhando de que é loura eu trabalho na casa do biscoito na casa do biscoito come pra caralho hãm come pra caralho como? tô gorda já tá gorda? tu acha? eu tô, eu tô não falou, tá falado tô gorda já dá um copo aqui de presente da NGB News olha isso headband fica à vontade joga pra lua que é cesso pagodinho, pagodinho eu não sei tombar vai só um pouquinho só um pouquinho vai no funk então vai no funk oi, 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 oi NGB não para joga pra lua que é cesso NGB não para ai Agostinho dura já olha o branco como assim? abraço ah, abraça dá um botinho dá um botinho braco igual tá mais parado que pra cá tá ventando tá ventando não tá não? tá não vem solteiro na Arraial? não eu não eu não pago energia não pago energia de que? é, como assim? tá falando o que? coisa com coisa não, eu não pago energia não vem solteiro vem casado vem vem casado muita mulher bonita no Arraial? é, claro é, pode levar alguém hoje daqui? ah, pode ser gay pode ser viado pode ser qualquer qualquer coisa tá, tá aí no fundo é, tu tá no fundo? então, tu vai fundo tu, gosta mesmo tu liga pra lá três línguas três, qual? é, AD é, qual língua? qual língua? é, qual língua? é, fala tu só você sabe tá muito doido tu, calma dá uma sambada dá uma sambada vai samba, samba samba gringo vai pula na piscina quero ver tu pular na piscina tu pular ou pô? caramba, se tu pular ou tu? me ajuda, me ajuda bora, então lá bora bora, desce oi é o que? é o batimazinho branco tá muito bêbaro tá muito bêbaro tu pular energia de que? sei lá sei lá mas tá junto, pô tá muito doido é, dois dedos dois dedos bonito, dois dedos obrigado obrigado é bonito fazer assim doutor Daniel vai lá é faz-me logo arruma uma mulher pra mim? arruma uma mulher pra ele não sei tá tudo casado é, casado já tá dando pós é, tu é corno é, tu é corno é, tu é corno e tu? é é tu é corno e tu? eu levei gado também então tá tudo bem joga pra lua que é sucesso é, sucesso joga pra lua que é sucesso sucesso joga pra lua que é sucesso é